Faz um ponto de vista turístico para Parnaíba, faz uma junção aí com a foto das emoções, mais um empreendimento que Parnaíba recebe com o desenvolvimento. Veja bem, esse grupo que é o grupo do Isotti Camusim, é um grupo italiano, que aqui é representado pelo UMA, veja bem, esse grupo nós temos tentado trazer para Parnaíba há bastante tempo, mais de quatro anos que se luta e tal, para que eles façam o investimento em Parnaíba. E eles entenderam que o momento agora é o momento adequado para fazer, a cidade tomou outro rumo, saneamento, uma série de coisas e que eles acham que agora é o momento adequado. E para isso adquiriram inclusive em Parnaíba uma área que era da antiga associação do BNB. Ocorre que aquela área é uma área tombada pelo IMA. Então precisa haver um consenso entre o IFAM, o projeto que está sendo feito pelo grupo para a implantação de um hotel ali, um hotel de cinco estrelas, e esse consenso é que nós estamos buscando. Nós vamos segunda-feira a um encontro com a superintendente do IFAM, do Dr. Claudiano, pessoa que nós temos parceria aqui com a prefeitura, pessoa acessível, que tem tido acessibilidade de discutirmos e de encontrarmos uma solução para alguns problemas. Nós precisamos encontrar uma solução para o problema econômico deles, o problema econômico, o problema econômico porque o hotel precisa ter determinada dimensão para se tornar econômico. É preciso que você tenha um hotel aqui em que se possa trazer, por exemplo, um voo internacional com 300 passageiros e esses 300 passageiros tenham hospedagem em um hotel como esse. Então isso é importante que seja feito. Mas é preciso também que a gente respeite também as limitações que o tombamento com o IFAM fez, que é uma lei federal, que eles exigem. Então, para haver esse consenso é que nós estamos discutindo aqui e já aprazado com ela, estamos indo à Teresina, onde vamos ter um encontro e encontrar finalmente esse consenso para que possa se desmanchar. Isso é um investimento da ordem de mais de 25 milhões, importante para a cidade, importante para o turismo da região e que eu acho que nós vamos encontrar esse consenso e vamos ter sucesso. Doutor Gamiro, só aproveitando o incêndio, há também a informação dele no ano passado de recursos de projetos aprovados para a questão da obra de Iaraçu e a recuperação do complexo Porto das Barcas. Tem alguma coisa nova nesse sentido? Olha, veja bem, essa é uma obra que ficou no ano passado, recursos ficaram direcionados para o Estado, para o Estado fazer essa obra. Nós tínhamos algumas outras obras que tinham que ser feitas, alguns outros recursos e optamos que esse recurso fosse direcionado para o Estado. O Estado mandou elaborar o projeto com a quiescência nossa, nós concordamos com tudo e o Estado então ficou de fazer a licitação da ordem de serviço e executar essa obra. Realmente, no momento, eu seria leviando de lhe dizer alguma informação, porque realmente no momento eu não tenho informações do Estado se foi feita a licitação, se está sendo feita, o que é que está se pensando em fazer. No momento eu não tenho essa informação para dar. Espero que pessoas daqui de Parnaíba, hoje que fazem parte da staff do governo, estejam defendendo isso para que a gente possa ter isso o mais rápido possível. Com relação ao ZPR de Parnaíba, que foi tão cobrado e agora o Estado tem colocado na imprensa algumas informações de avanços, de promoção de workshops, está havendo contato com a Prefeitura, porque a Prefeitura está acompanhando também esses avanços que a imprensa de voo que estão acontecendo? Olha, Bernardo, para surpresa nossa da Prefeitura, o projeto inicial da ZPR, inclusive o projeto foi aprovado, a empresa seria constituída com capital 90% do Estado e 10% da Prefeitura de Parnaíba. Na constituição da empresa, nós inclusive fomos solicitados, fizemos lei, caminhamos um projeto de lei para a Câmara, a Câmara aprovou para que a Prefeitura subscrevesse o capital e integralizasse 10% do capital dessa empresa. A Câmara aprovou isso, foi um projeto de lei, foi transformado em lei, nós abrimos o crédito no orçamento do município para isso, mas surpreendentemente, nós tomamos conhecimento que a empresa foi criada e a Prefeitura de Parnaíba foi alijada desse processo. Eu acho que houve uma traição aí ao povo de Parnaíba, quando tira a Prefeitura, o município e a Prefeitura de participar, e uma traição à terra, quando a sede da empresa deixa de ser em Parnaíba e passa a ser em Teresina. A ZPR é aqui. Então a ideia do município sempre foi que a empresa fosse aqui. Que história é essa de ZPR em Parnaíba e a sede da empresa em Teresina, a 369? Que empresário vai entender isso?